Os argentinos não ouviam e ouviam a presidente Cristina Kirchner há 45 dias e sequer liam os tweets de Cristina, já que a líder argentina esteve no último mês e meio de licença médica por causa da operação no crânio, a qual foi submetida no dia 8 de outubro para remover um hematoma. Mas ontem, Cristina voltou ao trabalho e fez uma rentrée em grande estilo por intermédio de um vídeo preparado por sua filha Florencia Kirchner, que estudou cinema em Nova York e que divulgou esse vídeo pelas redes sociais. Cristina agradeceu ao trabalho dos médicos e enfermeiros do Hospital Fundação Favalor, onde fez a operação, além do apoio de presidentes de países vizinhos e o respaldo da população argentina. A presidente Cristina também sustentou que recebeu milhões de flores e de cartas. Depois, Cristina destinou 30% do vídeo, por intermédio do qual falava pela primeira vez aos argentinos em 45 dias, para apresentar um cãozinho da raça macutis da Venezuela. Cristina contou que o presidente Hugo Chávez, antes de sua morte, havia lhe prometido um cachorrinho dessa raça venezuelana. Mas Chávez morreu e a promessa só foi cumprida tempo depois por Adan Chávez, irmão do defunto líder bolivariano, que enviou o filhote para Cristina, que estava convalescente. Cristina explicou que batizou o cachorrinho de Simón, em homenagem a Simón Bolívar, herói da independência da Venezuela. A presidente argentina quis encerrar o vídeo pedindo a Simón que desse tchau para os argentinos, mas o canino novo integrante da mansão de Olivos permaneceu impassível perante os pedidos da dona e sequer mexeu a patinha ou rabo em sinal de despedida. A presidente Cristina Kirchner colocou o cãozinho de lado, disse que Simón ia dormir e que ela iria trabalhar. Outra surpresa tomaria conta dos argentinos poucos minutos depois, quando o porta-voz presidencial Alfredo Escotimarro anunciou uma reforma ministerial. Cristina trocou o ministro da Economia, pasta que agora estará nas mãos de Axel Kicillof, jovem economista neokeynesiano e influenciado pelo peronismo. Kicillof tornou-se o guru econômico de Cristina Kirchner nos últimos anos, quando era o vice-ministro da Economia. Ele prega mais intervenção do Estado na área econômica da Argentina. E a presidente Cristina também designou o novo chefe do gabinete de ministros, Jorge Capitanich, famoso por aplicar políticas clientelistas no Chaco, província que governa e que é famosa pelo coronelismo local. Capitanich ficou famoso no Brasil no ano passado, já que havia preparado com toda a pompa a realização do jogo da seleção do Brasil com a da Argentina na capital provincial, Resistência. Mas um apagão colocou a pique a realização do jogo. A presidente Cristina também designou um novo presidente do Banco da Nacion, o Banco Central, Juan Carlos Frabega, que substitui a economista Mercedes Marcó del Pon, sob cuja administração de 1.384 dias, o Banco Central perdeu 15 bilhões e 723 milhões de dólares, isto é, uma média de 11,3 milhões de dólares por dia. O novo presidente do Banco da Nacion, Juan Carlos Frabega, é conhecido por ter opiniões cautelosas no que concerne a emissão monetária. Cristina Kirchner também removeu o ministro da Agricultura, Norberto Yahuar, que protagonizou uma derrota vexaminosa nas recentes eleições parlamentares em sua província, Chubut. Yahuar foi substituído por Carlos Casamichella, um técnico que entende de agricultura. As incertezas tomaram conta da cita financeira Portenha nesta terça-feira. A bolsa caiu e a cotação do dólar no mercado paralelo voltou a subir. Nas eleições parlamentares de outubro passado, quando Cristina Kirchner estava de licença médica, o governo obteve 32% dos votos, enquanto que a oposição, embora fragmentada, teve 68% dos votos. Segundo os analistas, a presidente Cristina, no vídeo de segunda-feira à noite e na reforma ministerial desse mesmo dia, demonstrou que ignorou o recado das urnas, que tentará encurralar a oposição dividida e que volta com a intenção de retomar a iniciativa política.